Fala galera do canal CraxStars, goleiro de capacete aqui e hoje eu trouxe esses dois aqui no meu campo porque dizem que nesse campo eu sou o Ibiza Fala galera CraxStars, eu sou o Pedro, eu sou o Luca e hoje galera estamos trazendo mais um vídeo para vocês, um vídeo de hoje é muito top porque trouxemos nosso editor e cameraman barra goleiro de capacete é, quando você diz trouxemos nosso editor os caras vão pensar que é um cara que só fica ali no computador e não joga bem no gol mas é que na verdade eu não jogo mesmo, eu só estou aqui para fazer uma graça me falaram que você é indefitível nesse campo, que você nasceu aqui em Paulinho você sempre jogou nesse campo então eu sempre joguei, treinei aqui, então eu acho que vai dar algo interessante é você chutando? vai dar algo chutando algo interessante não, vai ser fácil hoje mesmo então, bora para o vídeo ó galera, vão ser chutes livres pode ser chutes livres, chutes de meditância, pênalti vai ser livre, qualquer desafio tipo, ah, eu quero bola rolando, eu vou pular com ela ó, eu tô com... não, eu tô com molha e aí não pode buia Uma defesa Depois eu quero nos comentários Deixa um minuto que aconteceu a defesa mais da hora E o gol também, mas o gol vai ser mais com medo Vamos Olha aí que letra Falei que queria tomar, uma bolaça Comemora porque eu estou com bolha Tô com bolha, tem que comemorar Nem quis me tirar seus olhos Toma Virei o pé Virei o pé Ele é danadinho, na minha visão que tinha rebote Eu sei que tem rebote, porque eu filmo os vídeos Mas tem que avisar Tô parando Olha, ele fez só uma defesa Coloca a frase dele falando que só ia ter gol no meio do vídeo E o gol também, mas o gol vai ser mais pro meio do vídeo Galera, passou muito perto, hein Agora eu vou te chorar Vamos ver se ele é bom Galera, vou chute mais de tempo de novo Vou colocar lá no olho Não vai ver nem a cor da bola Não vai ver nem a cor da bola Nossa Lá dentro, o vinho não é que foi da bola Vai ser defesa Rápido Você não era o craque, o que catava muito nesse campo? O campo é meu, mas a sorte está do lado dele Não, é Não, é Ele fez a batida Na hora que eu dou o rebote Tava atrás da linha da marcação Anulado esse gol, tava impedido Anulado esse gol Não, não, não Não, não, não Pode ir Bebe Isso aqui ele não faz, ó Isso aqui ele não faz Isso aqui vocês não fazem, né, goleiro Não faz Eu sei que não Bom galera, agora ninguém vai fazer cruzamento não Goleiro alemão, a foto vai estar na tela, chamado Oliver Kahn O goleiro é doido 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 Isso aqui ele não pode encontrar Fala 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 Tchau. 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 Diego Alves, melhor goleiro da história do Santos. Cala a boca. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri